Tanto tempo longe Sem carinho, sem prazer Eu sei, faz tu ver Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar No meu coração te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Consegui viajar Com o coração querendo mais De você E você Levo na bagagem Os momentos lindos entre eu E você Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar No meu coração te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você Me quer Pois você Me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Esse amor que já criou Raiz Eu... Michele Andrade Batista Lima!